Ah, escuta o barro ali, família Caralho Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Família, hoje é o seguinte, eu tô com aquela ideia, né, de finalizar aquela sala ali que vocês viram no último vídeo lá Porque, como eu falei pra vocês, né, meu tempo aqui tá quase acabando e eu preciso finalizar esse bunker aí pra vocês Só que o que acontece, mano, choveu muito forte hoje, até agora pouco tava chovendo bastante, deu uma melhorada no tempo, né, o sol já saiu Então hoje sobrou a parte da tarde, né, pra mim dar continuidade nos trabalhos ali E a ideia hoje, mano, é finalizar aquela sala lá dentro Então vamos lá agora, né, já deixa o like nesse vídeo pra fortalecer Se inscreve no canal se não for inscrito Eu escutei um barulho lá no bunker, mano, eu não sei se é na casinha ou ali dentro dele E eu já liguei a câmera novamente, né, se tiver alguém ali eu já quero gravar Eu escutei um barulho bem dali, ó Não vou nem falar nada, mano, não chega Tem alguém ali dentro sim, velho Ó, escuta o barulho, família Oi, caramba Tem alguém ali, barulho bem, ó Ah! E aí e tá fazendo aqui que mandou se cavar aí ó mano eu preciso de dinheiro e como sim pera aí pera aí que estava viajando né alucinadão como tá cavando a parede do banheiro tá destruindo o banca atrás do que que erva e como sabe se tem alguma coisa aí mano ele ficou quanto tempo parado aqui e aqueles caras que pegaram você lá a mano que esse cara era da polícia e tu saiu consegui escapar escapou eles soltaram tá mentindo não tô mentindo sim aí para parar de cavar aí tá louco e escutou para de cavar aí deixa coisa aí como que você vem cavar assim os bagulhos assim sem falar nada e chega destruindo as coisas parado e tudo ó tu me detonou a parede aí eu já achei coisa aqui nessa parede aqui não tem mais nada tinha ele tinha camuflado nessa parede não tem mais nada deve ter mais ele pelo tempo que ele ficou aqui deve ter muita coisa aí pô tu tá me destruindo o bunker tudo para achar porcaria aí eu preciso de dinheiro dinheiro mas todos nós precisamos de dinheiro então mano mas eu acho alguma coisa aí para porra de cavar na parede eu achar alguma coisa eu faço o seguinte fica aí eu tenho uma ideia você quer cavar aí mesmo então fazer o seguinte você me ajuda a cavar aí se nós achar qualquer coisa aqui tu pode pegar mas tu pina e vaza que eu já vou mexer aí mesmo já ia cavar aí ia cavar na verdade aquela parede nessa parede que tu me detonou né a história é para pó olha o que tu que tu fez na parede aqui mano tu detonou com a parede do bunker a ideia era o cavar lá hoje mas vamos fazer assim ó já que tu fez merda aqui tu me ajuda aí a cavar e se nós achar qualquer coisa que nós acha diferente aí se for ouro é meu né e se for porcaria você pode levar e daí tu pina fechou fechou então beleza aí ó qualquer coisa vai começar com o longo doido velho tinha trazido facão aqui para cortar aquelas raízes ali mano peguei o moleque ali tipo detonando a parede ali aí diz ele que eu tava procurando os bagulho ali que o que o tectoy deixou ali o traidor né para quem conhece aí deixou ali na parede eu porém eu já achei né ali muita coisa escondida na parede ali acho que não sei se eu cheguei a mostrar para vocês aí diz ele que tem mais ali alguma coisa ele sabe então o que que eu vou fazer mano eu pensei aqui falar baixinho aqui para vocês pensei assim mano já que ele tá procurando alguma coisa ali se ele achar qualquer coisa diferente eu quero mostrar para vocês no vídeo e outra coisa né ele vai me ajudar a cavar ali também porque eu preciso de gente para cavar ali é uma mão lava outra se ele achar os bagulho ele leva e se não achar ajuda o cavalo eu vou fazer assim vai ter que ser né porque o bicho já me detonou a parede ele é e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.